Pega essa Mota, Everaldo correu pra ela, se encaminha, bateu, Mota, 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 Pingo, brilhante Mota, sensacional, o goleiro do São Garcia, o Protagem. Isso é o Samurai, faz o Maxwell, essa galera quer explodir o CSA, quer ir pra mais uma final de Campeonato Brasileiro, vai premiar a melhor campanha, Maxwell correu, bateu. CSA, 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 Maxwell, Samurai, coloca o CSA da final do Campeonato Brasileiro da Série C, Maxwell, 4, CSA, 2, São Beto na cobrança por pênaltis, terminou, alegria, emoção, choros, lágrimas no estádio Ribeirão, bate forte o coração da nação azulida, A emoção toma conta do trapijão, Maxwell é o Samurai, o CSA está na decisão, e pela primeira vez, a decisão será em casa, galera. Será que, junto a você, torcedor marujo, pode comemorar de novo nessa mazulina. O CSA está na final do Campeonato Brasileiro da Série C, Maxwell, o Samurai, fez o gol decisivo, valeu, e como valeu, Bruno Protagem.